Fecha não boteco Esse drink foi embora, me deixou na solidão Hoje vivo arrependido, hoje vivo no mundão Marvada acertou de jeito, cavocou meu coração Me deixou desnorteado, um menino apaixonado O boteco não fecha não, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, mais um gole da marvada Eu não quero nem dormir, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, só por causa da marvada Hoje vivo pela beirada, bebendo até cair Esse drink foi embora, me deixou na solidão Hoje vivo arrependido, hoje vivo no mundão Marvada acertou de jeito, cavocou meu coração Me deixou desnorteado, um menino apaixonado O boteco não fecha não, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, mais um gole da marvada Eu não quero nem dormir, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, só por causa da marvada Hoje vivo pela beirada, bebendo até cair Fecha não boteco, que hoje eu não saio daqui, mais um gole da marvada Eu não quero nem dormir, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, só por causa da marvada Hoje vivo pela beirada, bebendo até cair Fecha não boteco, que hoje eu não saio daqui, mais um gole da marvada Eu não quero nem dormir, fecha não boteco Que hoje eu não saio daqui, só por causa da marvada Hoje vivo pela beirada, bebendo até cair